E o que eu vou fazer se acreditei que eu vou fazer? E um dia até pensei em me vestir de branco, então eu te esperei Achando que a pessoa certa tava no altar E o que eu vou fazer se eu posso ter você? Só quando você quer numa cama de hotel, numa estrada qualquer Vejo tudo em neon, teu nome Se a noite acabar e você me deixar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção Que me faz lembrar de você morando bem no meu coração Com teu nome em neon E se um dia voltar, quando a lua brilhar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção E pra recomeçar, eu sigo uma placa sem rumo e direção Com o nosso nome em neon Talvez eu queira um pouco mais demais Mais um pouco de amor e algo a mais E o que eu vou fazer se eu posso ter você? Só quando você quer numa cama de hotel, numa estrada qualquer Vejo tudo em neon, teu nome Se a noite acabar e você me deixar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção Que me faz lembrar de você morando bem no meu coração Com teu nome em neon E se um dia voltar, quando a lua brilhar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção E pra recomeçar, eu sigo uma placa sem rumo e direção Com o nosso nome em neon Eu peço pra uma estrela te seguir até em casa E quando ela brilha eu sei que tá tudo bem Talvez você nunca perceba que eu te amo Talvez eu não perceba que me ama também E se a noite acabar e você me deixar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção Que me faz lembrar de você morando bem no meu coração Com teu nome em neon E se um dia voltar, quando a lua brilhar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção E pra recomeçar, eu sigo uma placa sem rumo e direção Com nosso nome em neon Amém